E aí meu mano DJ Nino, aqui é MC GARDEN Encostei ali num baile funk e fui vendo uns bang que não era bom É que eu vi uns moleque de 13 com a cara de sono e a latinha na mão E essa lata já tava amassada, em vez de refri tinha lança perfume É o perfil do moleque que o pai fugiu da responsa e a mãe não assume E o DJ não tinha consciência, nem experiência, só fez piorar Tocou logo um funk que dizia, quem não bafurasse não ia transar Me coloquei no lugar dos pais, ao ver a novinha bebendo demais E dançando que nem uma louca com mano na frente e outro atrás Será que é isso que os pais ensinaram? Será que o pai é um pai presente? Ou será que é a cinta que fala em vez da conversa pra entrar na mente? Dei uma volta quando de repente vejo na minha frente uma confusão É que tinha uns mano bem louco querendo provar quem é mais malandrão Não aguentou meia hora de chão, só paga de monstro quando tá com bonde Pois quando tá sozinho a vina fala igual menino e ainda se esconde Mas pra frente longe do perigo vi logo um amigo lá no chão travado Do seu lado tinha um talarico pegando a mina desse meu chegado E atrasado chegou a atração, pensei que ele cantasse um funk bom Mas só repetia sempre a mesma frase e ainda chamavam aquilo de som Mas um pouquinho eu ficava surdo, louco pro DJ apertar o mudo Pois nada com nada rimava com tudo e sua letra não tinha conteúdo Então fui embora lá do pancadão, levando comigo a insatisfação E a saudade que eu sinto do Felipe Boladão Por favor não estraga essa arte que surgiu do gueto e espalhou no país Faça também sua parte pra valorizar o funk de raiz Até curto esse funk da moda e sei que também sou mais um aprendiz Mas prefiro Cidinho e Doca Eu só quero é ser feliz O cara é que é MC primo e do dado marabé Que o proceder ali tava na beia e não ficava humilhando a mulher Do Marcinho, Bob e Rum, rap do Silva e do Solitário Hoje MC virou só um produto pra encher o bolso do seu empresário Antigamente tu ia pro baile até de chinelo e tava tudo bem Hoje em dia tem que ter no pé um boot de mil pra poder ser alguém Mesmo se a casa não tiver reboco, mesmo se não tiver luz no seu porte Faz a mãe trabalhar o mês inteiro pra poder comprar sua camisa Lacoste Incentiva o consumo de droga e a gravidez na adolescência Na moral MCs, por favor, quando for compor, usa a consciência MC Garden que tá aqui na rima pra te passar um papo positivo E pra mostrar que o funk inconsciente ainda tá vivo T clip assi que foi curto... Anytime thezz国 vem se Generos de droga e a gravidez na rima pra te passar Obrigado.